O nosso bebê está com o Titi, tadinho, meu pepecinho, está com o ouvido meio incomodado, gente. Hoje ele está com o ouvidinho meio incomodado, né, cara? Tadinho de você. Olha lá, ele está sacudindo a cabeça, porque ele está com o ouvidinho meio incomodado. Bom dia, bom dia, pessoal, bom dia, pessoal, que assiste o VDC. Hoje é sábado, acordei cedo, acordei disposto, porque está um dia muito bonito, e eu vou dar banho nos meus dogs. Não é, princesas? Vou dar banho em vocês. Me faz esse cocô do chão. Vamos tomar banho, vamos. Bruce, Sarah, Theo, essa está chorando? Ei, todo mundo feliz, que alegria, meu filho. É, eu vou te dar banho, vou dar banho em vocês, esperar o sol aumentar mais um pouquinho e dar banho neles. Está um friozinho gostoso, apesar de estar sol, está muito gostoso o tempo hoje. Não é, gatão? Olha como o pelo dele brilha. E o pai está chorando, só porque eu vi o papai. É, meu gato. E você? Dá essa bolinha. Sabadão, gente, começando. Tempo muito gostoso. E é isso. Tomar um café da manhã e depois vou dar banho neles. Certo? Hoje a gente vai lá para Teresópolis. Hoje a gente vai lá para Teresópolis, eu acho. É hoje, né? É. É hoje. Caraca, essa luz não apaga, não? Ah, é ali a interrupção dela. Então, hoje a gente vai lá para Teresópolis, cara, na casa dos youtubers. Casa dos youtubers. Casa dos youtubers. Esse baneiro. Todas as meninas vão estar lá. É uma casa que as meninas alugaram. E o Theo está sacudindo para caramba a orelha também. Dietinho. Ah, o Theo está sempre. Ó. Cara, seu Tite não melhora, cara. Já levamos no veterinário, já estamos passando remédio e seu Tite não melhora. O Tite, para quem não sabe, é a inflamaçãozinha que dá dentro do ouvido. O Theo já tem isso, já está com isso há um tempão, não passa. E agora o Kiko, amor. O Kiko hoje é uma esfilada assim, sacudindo a orelha. A Paula foi ver. E a orelhinha dele estava com um cheirinho, sabe? Cheirinho fora do normal. Aí ela foi ver e estava. Né, filho, você também está com o Tite, filho? Que loucura, meu brother. Aí a Paula vai passar remédio. Sorte que já tem remédio aqui, a gente usa para passar. Eu vou comprar agora. Então, a gente vai passar um pouquinho nele e a Paula vai comprar também. Enfim, que comece o sábado. Espera, paramos aqui no meio da estrada para tirar umas fotos. A Vênus está treinando aqui. A Vênus agora está virando fotógrafa. É, só me contratem, galera. Contratem a Vênus, hein, gente. Festas, aniversários, ensaios externos, ó. Olha onde eu estou. Tira aqui comigo, sobe aqui. Não. Não, você vem aí, não. Olha onde eu estou, moleque. Espera aí. Está frio, galera, agora, hein. Terezópolis é frio, hein. Espera aí, eu tenho que aparecer também. Meu Deus, botei o bagulho errado. Quilo é frio. Será que eu vou saber tirar? Olha o desfoque, você vê. Tô ótimo. Vênus agora é fotógrafa, gente. Paramos no meio da pista para tirar umas fotos. Calma, eu ainda estou na metade, quase na metade do mundo. Quando ela se formar... Bota no pescoço. É que ela vem cá, vem cá. Bota aqui, mãe. Ê, Guigal! Olha o Fernando também. Vai lá, deixa eu tirar de vocês, cara. Da família. Vai lá, Fernando. Deixa eu tirar. Segura. Olha, não está ali olhando? Guigal! Você bota... Foda, é que saia o dedo de derro, ó. Está olhando no céu. Olha, ela está aqui. Não, não está aqui. Não, não está cheirando, não. Aqui. Conseguiu tirar? Não, não, não. Ele está com muito frio. E a mamãe, está com frio, mamãe? Vou botar a mamãe aqui, ó. Não, mas de lá é pior. Mané do céu, eu vou tremer. Não, 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 não. Deixa eu nadar lá, não? Uh, que frio, moleque! Vocês vão ver quando eu baixar o computador com um... E aí, que divertido. Quer mais? Bibi. 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 Que maneiro, ele falou. Que maneiro, ele falou. Que maneiro. Vem cá. Cara, eu acho que eu vou te comprando, é o historismo. E aí, tá correndo, né? Pessoa. É real. Aí, ele andando no... Não sei, deve estar falando, né? Tá sem piso, tá ligado. Pô, se botar de madrugada esse bichinho aí pra falar... Parece um... Tira, tem pilha aqui, tira aqui, ó. Tem, qual é o nome? É, são várias pilhas, né? É, é. Aquele bichinho. Aquele bichinho. Qual é o nome daquele bichinho, Manu? Não sei, Trolls. Trolls, parece um troll. Ah, tá aqui, tem iniciar. Um escrito, tudo em novo. Ele não parece o troll, que o troll. Tá ligando, botando. É aqui, ó. Eu tô achando, eu tô achando. 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 E a Manuela, agora, ali, tá dando um jeito de cair. Um espaço, espaço. Guéguel, Guéguel! Guéguel! Vai, Manu, leva um tomo aí pra render título. Vai, Manuela! Vai, Manuela. Ai, peraí, Manuela! Leva um tomo aí, Manuela, só pra render o título. Aí, bota aqui, ó. Peraí, não, eu vou cair. Você queria botar a câmera ali, pô. Eu acho que tá assim, porque essa parte tem que tá pra frente. Aí você vê pra cá lá atrás, o LED fica mais bonito. Não, o LED fica mais bonito. Estamos aqui já, tá mó frião. Muito maneiro. Mili, liga o seu aqui. Tá com o baterinho seu? Não, deixa eu ligar. Olha lá, todo mundo andando, desmarra-se. Manuela. Não, ela já aprendeu. Vai! Quase! Você! Você vai atrapalar? Gente, quando ela não tá... Segura aí pra subir. Não, porque o meu tio foi chegando pra trás, eu fiquei desesperada. Olha o Guéguel, tá ganhando. Miguel, Miguel, tá aqui. Tem que esperar. Pera aí. Meu Deus! Não é pra pular, né? Ó! Calma aí, tem que subir aí junto. Vai, pisa logo. Põe mais no campo. Tem que pular o pé pro campo. Calma. Eu só andei aquela vez na casa da Miran. Segura a câmera. Fica reto, fica reto. Pera, pera, pera. Pera, pera, pera. Foi. Agora sim. Foi, daqui a pouco faz. Guéguel! Que tá muito perto dos mates, melhor. Agora. Manda ali pra lá. Ó, pra lidar. Vai, cai, 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 cai. Agora eu tô tranquilo. Guéguel! Agora eu tô tranquilo. Tô tranquilo, Guéguel! Tô tranquilo. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Eu tenho que segurar aqui embaixo. Não precisa. Ah, como é que tu vai subir? Assim. Já sou prova, filho. Eu, hein? Tem nada a ver com o dedo dos outros. Ah! Tô quebra-mola aqui, ninguém me avisou. Pera aí, Guéguel. Vai, sobe. Vai, Guéguel. O Guéguel é muito maneiro. Vai. Sai, Guéguel. É minha vez. Pera aí, vai. Ah, deve ser a moça da garraca. O que é? O bebê que vem. Pronto. Pronto, gente. Agora está tudo bem. Tudo bem, Tô? Mãe, tem alguém que tá na garraca do nosso quarto. Agora está na garraca. Agora está na garraca. Agora está na garraca. Qual que é, garraca? Eu vou dar com você. Uh, agora sim. Ah, meu. Pera aí, gente. Eu não sei. Vou fazer a curva direito. Como assim? Jogo igual a gente fez na primeira garraca. Ah, agora eu já tô rapidão, maluco. Vai mais rápido. Uh. Agora eu tô rapidão, maluco. Ai. Segura, Manoel. Meu Deus. Não, não é minha mão. Agora eu vou mais rápido, vai. Agora eu vou rapidão. Ah, agora eu tô pegando um jeito legal, Manoel. Olha o pé, Mano. Ai, meu Deus. Já não vi. Deixa eu te pegar no colo. Tá maluco? Agora a gente não vai conseguir. Agora dá pra pegando um jeito legal. Ai, ai. Ai. Ajuda, meu hotel. Pelo menos, estime. Vai, eu vou ir correndo pra frente. Ai, meu Deus. Ontem a gente foi girando que nem uma louca tentando ir pra frente. Ai, meu Deus. Eu tô tentando. Que doida. Gente, faz aqui, aqui. Gente, socorro. Filmei isso. Gente, tá uma loucura aqui nesse... Olha o Guéguão andando com Smart Balance. Tem que segurar de um lado pra ter mais peso. É. Pô, meu filho. É porque ele tem pouco peso. Peraí. É uma... Ô, Lari, põe ele comigo que eu fico... Ah! Peguei isso. Que lindo. Puta, meu lado, contrai. Velho, ó, Lari. Põe ele desse lado, ó. Ei! Gente! Oi, gente. Depois de montar a minha barata, vai ter muito espaço lá embaixo. Na sala de jogos. Estão desmontando as baratas. Consegui de novo. I believe I can fly. O meu tá. Caraca, Dora, vai pra frente, Dora. Eu tô tentando. Aí sim. Olha isso. Olha essas garotas. Ele conseguiu melhor do que eu. Eu levei uns 20 tombos. O quê? Subi de uma vez? Não, é porque na primeira vez que eu passei, eu não soube. Vai, deixa eu empurrar vocês. Frente, frente, frente. Calma. Que medo. Vai, bora. Vai, vamos. Todo mundo junto. Vira. Vai, Fina. Vira, vai virando. Tô virando, mas não tá... Vai, Fina. Vai, Fina. Aqui, foi, foi. Vai bater. Cuidado. Ai, meu filho. Pera aí. Calma, eu quero empurrar ela. Vai. Não, tá maluco? Vai, essa mulher. Vai. Faz uma perangue. Ai. Ai. A gente vai cair. Não. Vai, vai cair. Pronto, Lara, eu vou pular. Não, não pula. Vai, vai, segura aí. Vai. Pode ser. Caraca, com medo. Ah. Foi. Eu vou chamar a servidora de você naquilo. Que loucura, gente. Não, não, não. Muitos smarts balances ao mesmo tempo. Foi, caiu? Gente, tem um aqui solitário, Lara. É o Dallari, é o Dallari. Qual o seu nome? Ana Clara. Ana Clara. Ela tá, mano. É a mãe dela que montou as barracas. Ah, legal. Quatro. Zero, você tá zero? Tá, zero. Cinco, hein, agora, hein. Olha, olha o gol, olha, olha o gol, olha. Vamos, vai. Ai, defendeu. Ai, caiu aí. Acabou, acabou. Acabou. Quatro a um. A mão tá no corpo e para a minha perna. Vai. Agora, troca, troca, troca de calmo. Vai, de calmo. Ai, tá, calmo. Boa. Deixa o Luan desse que eu quero ver. Agora, olha. Manoel, Lantelo, Hilary versus Caron e Milena. 1x0 já. Vai. É, desfila. Vai. Eita. Eu te amo, tá bom? Eu te amo. Eu te amo. Puxa, vai! Ô, Manuela, pra lá! Calma, gente! Ah, 2x0 elas? Ah, 1x1, né? 1x1! Vai! Ah, é! Ah, cara! Eu tô muito boa! Tá ligada? Eu não vi! Ficou no momento certo! Ai! A câmera, a câmera! Ai, eu consegui! Ai, eu te tomei o dedo! Conseguiu! Pelo menos! Caraca, tomei uma bicuda no dedo, mano! Ai, não! Qual que é o outro já? 2x2? 3x2! 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 Deixa eu ver como os dois! Vem! Vem! Inverteu! Inverteu! Vem! 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 Você tem que deixar um de cada lado! Olha aí! 3x3! 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 4x3! 5! 5x3! 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 5x4! 5x3! Mas olha, esse lenço não roda, gente. Tem que botar um óleo aí. Até a hora de cozinha dá, pô. Ai, gente. Tá legal aqui. As meninas estão animadas. O pessoal tá montando ali a... Pra montar tipo uma baladinha. E é isso. São que horas, amor? Seis e quantas horas? Seis e caraca, você tá de noite, tá? Achei que era tipo seis horas. São quase sete. O Miguel tá ali brincando com a mola. Miguel! Miguel! Tá bem legal aqui. Pô, galera, já estamos indo embora aqui. Ficamos bastante, mas... Felizmente a gente tem que ir embora. Estamos nos despedindo aqui. Na galera. Obrigada, olha, fica mais de dez minutos. Eu tô com muito medo. Beijos. Tchau, todo mundo. E sentindo eles, não pode falar. Tchau. Beijos. Tchau, cadê o Heitor? Heitor? Cadê ele? Tchau, gente. Tchau. Agora tá na hora de ir embora. Viemos aqui só passar uma tarde, a noite um pouquinho, e agora já estamos indo. Mi! E tá muito frio, gente. Beijos. Tá frio. Agora partiu pra casa, gente. E amanhã é um novo dia, de novo o tempo que começou, partiu. Não, vai se falar. Não, só as alegrias. Uh, lado da alegria, Lidia. Uh! Valeu, eu dei até ideia de fazer o que patroa era uma maladinha e não funcionava de quarto. É o quê? É só querer. É só querer. Olha ela, é só dizer. O que que tu falou? Ah, vai comigo. Porque esses novos sonhos serão lembranças de um futuro. Lembrança, é verdade. É verdade. De um futuro que começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. A festa é de quem quiser. Falou. Cadê as pessoas? Já estão aqui, ó. Estão lá embaixo? Aqui, eu estou lá. Ah, está ali, gente. Ele vai dar um pulo na piscina, gente. Sonho. Está maluco? Partiu pra casa. Tchau! Agora partiu de volta, de volta pra minha terra. Valeu, Heitor. Valeu. Um abraço. Valeu, cara. A próxima vez eu fico para comer o hambúrguer. Partiu, galera. Agora caixinhas de volta. É um friozinho bom, cara. Terezópolis é muito gostoso. Quero voltar aqui mais vezes. Partiu pra casa. If you believe it's true, Baby, won't you let the light shine?